Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, eu quero falar o significado, o possível significado de você sonhar com máscara. Em qualquer situação pessoal, você sonhar com máscara está ligado à falsidade. Pessoas falsas, muitas vezes mostrando que pessoas estão mostrando de fato quem é. O que é esse tipo de pessoas que você vê que é uma coisa, mas no fundo a pessoa não é aquilo que se diz. A pessoa é falsa, a pessoa é uma pessoa mascarada. Entendeu? Aquela pessoa que às vezes, quando não precisa de você, se revela quem é. Tem muita gente que é assim. Quando vê que você não tem mais necessidade nenhuma pra ela, ela simplesmente mostra a sua outra cara, a sua falsidade. A maioria dos sonhos com máscara pessoal, representa pessoas falsas em sua vida. Pessoas manipuladoras, pessoas enganadoras. A máscara representa muitas vezes que a máscara de alguma pessoa que você acredita ser uma pessoa decente, ou da forma que você acredita que possa ser, uma hora ou outra a máscara de alguma pessoa vai cair e vai revelar quem é essa pessoa pra você. Tá bom pessoal? Na maioria das vezes sonhar com máscara representa pessoas falsas, engano, tá bom? Significa que você pode estar sendo enganado por alguma pessoa, ou representa que alguém está mentindo pra você. Te enganando, te iludindo, tá bom? Tem que ter cuidado. Fiquem todos com Deus e até mais.